É o repórter, fala sério. E aí, João, Mazinho, como é que tá, velho? Olá, bom dia, fala sério. O negócio aqui, a situação tá feia, viu? Vamos pedir ao prefeito Tiago a sua atenção Aqui no bairro da Nadiçô, tá difícil a locomoção E aqui passa carro pequeno, ônibus e caminhão Vamos pedir ao prefeito a sua atenção Isso aí, fala sério. O negócio aqui tá difícil, viu? É muita lama, rapaz, aqui, é buraco, é tudo E o pessoal já teve aqui, já colocou material que mantém, tipo, mas colocaram foi barro, então É, colocaram, já teve alguns dias atrás, já fiz alguns repetos aí, já tem alguns repetos Vieram aí, colocaram barro, mas quando a chuva vem, vira lama, vira água Tem que botar cascalho É, o centro aqui, o serviço provisório rápido aqui É o cascalho, sem barro, cascalho puro, entendeu? Aí melhorar a situação, porque aqui o acesso na Nadiçô aqui Aqui o acesso principal, porque aqui vai para a Comunidade 3 lá Lá tá quase interditado lá, entendeu? E todo o movimento aqui, é o carro da mineração É para a Cidade do Ouro, Lagoa Dourada Todos esses bairros aqui, passa tudo por aqui E aqui tá difícil, viu? É carro quebrando, é prejuízo dos moradores Vamos pedir atenção do prefeito Tiago aí E jogar duro aqui Vamos acordar, prefeito, pra vida Os moradores da Nadiçô, tá precisando João Mazinho da Bahia Olha aí, João Mazinho aí Olha o que é então, João Mazinho Olha aí a situação aí, qual Mostrando nesse momento, vai você que tá acompanhando Colocar primeiro um cascalho aqui Pelo menos, duas ou três caçambas de cascalho, né, João Mazinho? É, a emergência aqui é cascalho Umas três ou quatro caçambas aqui Resolve, ameniza o problema, né? Já melhora muito Porque tem um projeto aqui que vai calçar essa rua aqui, né, na Nadiçô? É, o projeto mais bonito Só tá lá na caneta, só no papelzinho A gente quer ver o projeto andar E ser praticado aqui Tem quanto tempo que tu mora aqui na Nadiçô? Ah, eu cheguei aqui, só tinha os caburé E o meu vizinho aqui eram os cavalos ali E saruê Eu sou um dos primeiros Pelo menos aqui desse loteamento novo que tem, né? Desse loteamento novo que foi feito do Valson Eu sou um dos primeiros aqui do loteamento do Valson E passou já quantos prefeitos lá pra cá? Vários, já passou vários prefeitos Várias promessas E nada, viu? Só dizendo que tem que legalizar, legalizar Não vai legalizar não Porque se os moradores estão aqui Os moradores precisam da atenção da prefeitura E se o prefeito der essa atenção aí E calçar vai ser um prefeito da diferença, então? É isso, ele vai mostrar a diferença Ele fizer essa obra aí Ele vai ser muito agradecido pelos moradores, né? E a obra aqui, além dessa rua aqui Desse acesso aqui, que é o principal Sim E as outras ruas lá pra trás também Tá quase interditado lá Eu fui tentar passar ontem aí E o carro bateu lá E ganhou a maior luta pra sair Porque os carros da mineração estão passando aqui, né? É, a mineração Todas as empresas que trabalham por aqui Passam por aqui Que vai pra Jacobina 3 É a parte de caminhão, as casas maiores Eles passam tudo por aqui Vai aparecer aquele comércio lá na Jacobina 3 Então aqui é importante esse acesso pra cidade, Jacobina Verdade Valeu, então Aí você cantou também, pelo jeito, né, meu? É, eu canto a repente aí Pelo nosso amigo aí, João Batista aí O Rádio Jaravá E você também, Arudo Você fala sério Joga duro aí Deus abençoe e obrigado Valeu, Estouradinho Valeu Repórter, fala sério Dando um giro Retorno nos estúdios